A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caso de F death A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VENITADA Atraque-se. Você disse que o senhor quer dizer ali na verdade... I que eu sou aqui do que fazer isso... Do que eu sou? Você não quer dizer que o senhor quer dizer ali. Eu não tenho quente fazer isso ali. Não, não wite minha mamãe. Não, certo? Não. A pessoa não quer dizer agora irei para mim. Você quer dizer que o senhor quer dizer ali… Vou chorar ali. Não sei. A pessoa não quer dizer ali? Não sei, não é, não sei. Não sei. Eu te quero ter nenhum campo. Como eu estou me dando falta, eu estou me dando falta. E ele dates para mim? Ele diz para mim, ele diz para mim. Sei que... Você pega essa foto, você pega essa foto. Você pega essa foto. Eu estou me dando falta que você está me dando falta. De Jeśli eu derrubar você. Eu mesmo te perdi. Mas centros do seu dedo? Eu me Becausei, O meu Aquile é a dogia. Como os outros da Patbora, Como os estudados, como os outros vai ver que o seu dedo... Quando me H analysts de comentário, não Štos se rasusiona a far nuca e Mitarbeiter Cristo do seu dedo! Concire isto! Como é o bairro? Como é o dedo? Mas não é o que você quer dizer? Você quer dizer que se vê o filho daqui? Você quer dizer que se você quer dizer que se você quer dizer que isso é o homem de Deus? Eu não sei. Não sei. O homem diz que a filha é uma filha, é uma filha que ela faz. Ela faz uma filha. Ela faz uma filha. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Você acha que eu tivesse alguma coisa? Você achou que você acolheu como se fosse um desigualdade que você fosse uma coisa de porco? Tem o que Catrícia? Acho que você sabe como se fosse um homem na futebol da suaie. Mesmo antes, você acha que ela gosta de me matar? Você sabe como se fosse uma mulher. Algumas mulheres nos tornaram até sua fila. Começou. Temporalmente o ingerido? Ela tem isso e tem. Porque tem por que... Por que duas vezes a desigirar a gente? Mas aí era? Já era! Mas você não fala, não fazia-lhe? Você não fez isso! É, não fazia-lhe! Tive a gente que não se faça aqui. A gente vai me murdered. Olha, vamos, vamos! A gente não consegue fazer isso. Ela não fazia isso. Então, eu não me deixo, eu não te perdoe. Eu não te perdoe. Eu não tenho... Mas eu não te perdoe. Não te perdoe. Eu não te perdoe. Como? Eu sou a Suzana. Você está falando sobre a camada. Eu sou o melhor. Por que você está nos conhecendo? Acha, você está falando sobre a camada com a camada. Por que você está aqui? Você não está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui? Tchau! O que não é que é? Não é que é essa? Hum hum! Você não tem que se meter no topo Você pode ter que dar uma coisa para sair Ou você não tem que ir Não sei se que é isso É o que é isso É isso Como você quer dizer? Isso é isso Eu te assiquei dessa sua coragem. É querer fazer não. Não, sou sanduímo de fazê-la. Mas realmente arrendakes como a honra e do mundo. Obrigado, presidente. Mas que fez isso? Eu acho que é am TL usur villains Fuirânia? ının vocês buscaذا muito. Podemos agora? Mas esteка no país. Antes este是 mesmo inspiration. Freícam ensinando. Pablo usa história dela. Mas isso significa que vocês têm um homem毛. A deixando um homem que está subindo de novo. Que é o Tiovis. Outra com a女ésia que está aqui. Não, é um homem que está com que está mais um homem. O que é que é que tem que fazer? Você quer saber que eu متense sobre isso? Você que tem que ficar com essas coisas? Você não tem que ficar com essa coisa. Não, desculpa. Não. Você quer ver que está com essa coisa. Você olha muito novo. E aí O dia também do seu like... Você é mesmo? O tipo de coisa que fortaleça não é? Mas os meus caros eu vestirão... Eu não me lembro a cabeça a mais porque nós a gente amou. Eu não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim quando... Eu não me lembro de mim quem. Tchau! Diz que você vai para mim! A gente fica aqui. 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 É a tua vida. Está em casa. Ah, ah. Ah... Ah, ah... Ah, não é um negócio que ele quer. Não é um negócio que ele quer. Isso é um negócio que ele quer. Ah, é um negócio que ele quer. ''só são vezes'' mas o avô a hились é o professor ele está vindo um ele está vindo com o alco ele poderia fazer um ele diz ele diz ele diz ele diz ele diz ele diz o que ela faut dizer que ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui não está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Ela está aqui, você sabe que ela está aqui. Que você não está aqui. Porque ela está aqui na minha casa. Essa aqui é ela, eu vou falar aqui mesmo. Nós temos que ver o pessoal. Nós somos isso? Vamos ver, quem será que eu o pessoal? Sim. Que ele está aqui. Sim. Nós temos que ir embora. Você pode até estar ouvindo outra coisa? Sim. Já estamos orando com um preso. Sim, eu já estou falando. Você pode saber se só 여기는 juntos. Ti, eu já estou falando. Agora você pode falar assim. Se colocar a minha criança aqui fora de mim. Sim, sim. Estou aquela criança que você não faz orar e fazer com o melhor. Sim. Não é isso porque é que ela me faz. É que ela quer se falar... Eu acho que ela não tem nada. Ih, ah, eu não estou aqui. Yes? Eu falo que ela não tem nada aí Diga, você quer deiner? Você não é uma pessoa que tem que eu te tomar, eu não quero dar uma festa, eu não sou eu que eles não estão aqui. Não, não. Eu trabalho de uma tinta para a minha mãe. Isso é um atento para eu fazer isso. Pio. Naigofi. Pio. Naigofi. Pio. Naigofi. Susana! Pio. Pio. Naigofi. Mb? Mb? o problema eu quero dizer O problema é gata o problema é eu vou dizer eu vou dizer que é isso é o problema o problema é o problema é que é que a gente se faz nada Sim, esse meu estelho! Eu vou embora, eu vou para você e eu. E esse meu estelho. Você quer dizer? O que você está fazendo? Diferent, você está como um ano? Nisso? Sim Sim. Da-da-da, nunca estou fazendo nada. Era bem bonito, era uma garota do lado, que era uma garota, que era uma garota. Quem ia fera? Isso é 15 anos. 15 anos. Você não conseguiu brincar? Estão eles? Sim, eu era de cara. Quando você fala, você fala como uma garota, sabe como ela é. Como uma garota. Já é quanto mas que e eu? Já ele está no caso. Você já pode estar no caso? Sim, não. Está no caso. É quando deve ir para o mesmo prato? É quando deve ir nas as empresas? No. É quando deve ir até o mesmo. Não, 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 não. Essa é a idade de usar isso em pouco tempo. Obrigado. Eu não acho, mas... Não é isto que eu faço. Que ele será Zizxu 6x6. Ele vai fazer pesquisas, Não é um homem chamado de irmã do meu país, mas que eu sou o homem. Tu e? Você é isso. Isso é assim. Se vizinhos, voiremos para mim. Ah tui, essa ele. quase que você... Eu conheço. Você vai dar os irmãos. Bom, você estáindo. Tem o dinheiro. Passa! E o neném o primeiro a gente. A gente tem um lugar. A gente tem um lugar. Tem um lugar onde a gente foi. É isso que nós vamos dizer. A gente tem um lugar, não é? Acho que oкеamos, e você sabe o que é? E o que teve? E agora nós vamos ver a gente em que vem? Como o que você quer dizer? É que nós estamos comendo a gente com essa gente. Vamos nos motos que foram. O que é mesmo que eles na igreja? O quê? A gente não sentou. Querida como a igreja e pego nem Agora não se senta A igreja ou não se senta A igreja ou não Foi atualmente O meu que é oício Um ano que ele gude E Birodinomio, A igreja vai dar. Eu lembro que você pode abrir aqui, para mais de uma casa. Eu sei lá, que se enfriou aqui... Eu sou uma direita para você, para o sorriso comer um verão que você vai falar, para falar com minha vida... Verão com a coisa das palavras... a história é de lá... Beleza, vamos lá... e eles rondam isso na casa... Nós vamos lá... Nós vamos lá... Isso, não o rar... É isso mesmo. Nós vamos lá... E aí você vai lá... É de nasceu? Sim, é de nasceu. Passa. Diz que é na ouro. De goa. O goa, tu ali. Sim. Aí, óbici. 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 Óbici.